Fala pessoal, tudo bem? Vamos lá para um FAQ, aquelas perguntas que sempre acontecem, que eu vou incluindo aqui ao decorrer das turmas, ao decorrer dos cursos. E eu sempre perguntar isso aqui nos cursos presenciais, sempre. Acho que não teve uma turma que eu fiz que não me perguntaram sobre odds de referência, o que são odds de referência, como ela funciona e qual é a importância das odds de referência para mim no trade hoje. Então eu vou explicar para vocês aqui nesse vídeo, primeiro vamos lá, o que são as odds de referência. As odds de referência são essas aqui, 1,20, 1,50, 1,80, 2, 2,20, 2,50, 2,80, 3, 4, 5, 10 e assim vai. Por que que são essas aqui as odds de referência? Não deu para ver todas lá, deixa eu baixar aqui. Aí, pronto. Por que que são essas aqui as odds de referência? Por que que é 1,80 e não é 1,70, não é 1,75, não é 1,90? Por que que são essas odds? Quem inventou isso aqui tudo foi lá o pessoal do Reino Unido, foram os ingleses, eles que inventaram essa história toda aí de apostas, que botaram isso dentro de alguns critérios, assim, que a gente usa hoje, tá? Isso, sei lá, quando é que isso começou? 1.800, 1.700, não sei, deve ser muito tempo atrás. E o que acontecia? Não tinha internet, não tinha computador, as apostas eram feitas literalmente em bancas, igual essas bancas que estão se espalhando agora pelo Brasil, mais ou menos isso. Então, o que o cara fazia? Tu tinha lá uma banca de apostas, tu botava um cavalete na frente da tua banca de apostas e colocava as odds. Por exemplo, eu jogava lá o Chelsea e o Arsenal. Tu botava ali o Chelsea, empate e Arsenal e escrevia as odds. Só que as odds que tu escrevia, eles não usam esse sistema decimal, eles usam esse sistema fracional, se chama. Então, o que acontecia? Ele usava essas aqui. Ou ele dava uma odd de 1.80 pro Chelsea, ou ele dava uma odd de 2. Ou ele ia pra 2.20. Ele não ficava usando essas odds intermediárias, 2.10, 2.30, por aí. Ele usava basicamente somente essas odds. Era muito raro usar odds que não fossem isso aqui. Então, o que aconteceu? Durante anos, durante décadas, durante gerações, eles usaram basicamente só essas odds aqui, que de acordo, transformando elas pra odd fracionária, como é que tu transforma? É só tu dividir. Só tu dividir 1 por 5, mais 1, que vai te dar a odd decimal. Então, o que aconteceu? Vem a internet, vem o computador, pum! Início do trade esportivo. Sei lá, eu tô falando isso aqui em 2019. Lá por 2013, mais ou menos. Acredito que lá em 2013, a imensa quantidade de pessoas, a maioria das pessoas que ainda faziam trade esportivo, que operavam na Betfair, era a galera do Rio Unido. Acredito que a maioria do pessoal ainda era de lá. Então, muitos ainda usavam essas odds aqui. Principalmente o pessoal púlter, que fazia entradas mais de longo prazo. Usavam essas odds. E o que acontecia? Existia muito dinheiro nessas odds aqui. Muito dinheiro. Muito mais dinheiro que nas odds intermediárias. Só que nós, brasileiros, olhávamos aquele mercado decimal, com todos. 1,20, 1,21, 1,22. Então, o que acontecia? Por exemplo, chegava aqui 1,20, nós tínhamos lá no mercado... Vou fazer um outro... Nós tínhamos aqui... 10K. 10.000 dólares lá, odds de 1,20. Digamos que o mercado estava deslocando nessa direção. O jogo correndo, odds de 1,20, a galera começava a comer... Quando estava... O que acontecia? Como é que a gente fazia trade? Quando chegava na metade, quando tinha uns 5K aqui ainda, a gente entrava no mercado. Cara, essa odds vinha rápido, para 1,50. Aqui não. De 1,20 para 1,50, eu acho que é um dos poucos intervalos que isso não funcionava tão bem. Puxando na memória agora. Eu acho que nesse de 1,20, 1,50, isso não funcionava tão bem. Mas a partir daqui... Cara, era batata. Se chegava aqui, tinha 10K. Deu mercado e começava a comer. 9K, 8K, 7K. Quando chegava nos 5K, tu entrava. Pum! Entrava no mercado. Ficou 3 minutos aqui, correspondendo a esses 10K. Cara, ele vinha em 2 minutos para 1,80. Essas odds intermediárias tinham 100, 200, 500, 1K. Nem perto do que era nas odds de referência. Chegava em 80, tinha 20K. Daí nós, malandro, saía que ia 1,78. Pum! Fechava a posição. No green, botava no bolso. Ficava esperando aqueles 20K aqui em 80. O mercado começava a comer 17, 16, 15, 12, 10K. Cara, quando dava na metade, clicava. Se tu não clicasse para entrar, tu ia perder o bonde. Ia perder o ônibus. Comia tudo, cara. O mercado dava um salto. Fop! 2. Chegava aqui em 2. Era odds que normalmente tinha mais, tinha, sei lá, 50K. Fazia o mesmo processo. Fechava em 1,98, 1,96, por ali. Isso, espera. Contava o terminão de 50K e entrava. Bum! 2,20. Então, a gente fazia essa escadinha. A gente operava basicamente essas odds de referência. Isso, cara, lá em 2013. 2012, 2014, talvez. 2014, já não. 2014. Está difícil colocar no tempo isso aqui, mas acho que foi lá em 2012, por aí. E o que aconteceu? Nesse meio tempo, foi entrando um monte de brasileiro no trade esportivo. Foi entrando um monte de asiático, um monte de chinês. Foi entrando um monte de pessoas que não usam essa odds fracional, usam a decimal. E os próprios ingleses não são burros e eles foram se dando conta daquilo. Então, o que aconteceu? Hoje, tu vê o mercado travando a 1,90. Tu vê o mercado travando a 2,10, a 2,15, a 2,40. Tu vê o mercado passa reto pela odds de 2,50. Passa reto pela odds de 2,2,2. Hoje, o mercado não respeita mais essas odds, mas nem perto do que era antigamente. Mas nem perto, nem perto. Hoje, a importância que eu dou para isso aqui tudo no meu trade é zero. Zero. Hoje, eu não dou importância nenhuma para isso aqui. Se eu tiver que entrar em cima da odds de 2, eu entro. Se eu tiver que entrar 1,98 achando que a odds de 2 vai causar uma resistência, não vai. Vai comer. Se o jogo mandar, vai comer essa odds de 2. Muito rápido. Muito diferente do que era aqui. Então, a importância que eu dou para as odds de referência hoje é zero. No meu trade, não tem importância nenhuma. Valeu, galera. Essa aqui era a explicação sobre as odds de referência. Agora você já sabe o que é, como é, como funcionava e que hoje não funcionam tanto. Talvez tenha até gente que usa isso aqui hoje. Mas é bem menos eficiente do que foi há meia década e um pouco mais atrás. Valeu, pessoal. Um abraço.